Essa bomba não caiu só no Irã, caiu também no meu trade aqui, pessoal. Mas felizmente o Bitcoin não perdeu os 59 mil dólares, que zona importante. Comentei para vocês aí, faz bastante tempo que eu tenho falado, pessoal, Bitcoin tem que segurar no 59. Perder o 59, eu diria que agora, atualizando para vocês, região de 59.600, daí, caras, realmente a gente está falando de uma grande bomba aí no Bitcoin. Daí vocês já sabem, comentei para vocês nas últimas análises, que o Bitcoin pode ir para a região abaixo de 55 mil dólares. Mas vamos olhar aqui agora o que a gente pode esperar do Bitcoin. Eu fui tirado do jogo ontem à noite, com as notícias do bombardeio lá no Irã. Infelizmente, eu acabei mexendo no meu stop, coisa que não se deve fazer. Acabei fazendo devido ao medo, apertei as pampers, apertei os pampers um pouquinho. Porque, caras, a gente sabe que em qualquer momento a gente podia ter essa notícia do Israel atacando o Irã. Mas vamos olhar aqui o Bitcoin em curto prazo, rapidinho, fazer o vídeo de vocês, repassar alguns pontos importantes, beleza? Então, faltando aqui, pessoal, faltando, ó, faltando basicamente cerca de nove horas para o Calvin, hein? Nove horas para o Calvin no Bitcoin. Dependendo, só que hoje é sexta-feira, né? Aquela coisa. Mas, dependendo, eu venho com vocês aqui e faço uma livezinha aí, talvez, para a gente poder acompanhar essa transição aí do Calvin juntos aí, tá? Mas não prometo, porque vai acontecer a princípio na madrugada, né? Vai ser no dia 20, madrugada, hein? Quer dizer, o TC, né? Então vai ser, para a gente aqui no Brasil, vai ser em torno aí das 8 horas da noite. Mas sexta-feira, daí é brabo, né? Então vamos ver. Mas, dependendo da aparência aqui com vocês, vai ser um bom sinal aí para o Bitcoin, obviamente, tá? Mas, obviamente, para o preço, não sei, tá? Para o preço no curto prazo, acho que não é um sinal tão bom assim. Então o mercado está ansioso, o Bitcoin não consegue subir. Eu imaginava que o Bitcoin bateu 65 antes de qualquer notícia sair aí e não aconteceu. O Bitcoin testou de novo 59 e não perdeu. Vamos ver as ondas importantes aqui agora. Eu ainda acredito que o Bitcoin pode ir lá para 68, tá? É uma zona aqui muito próxima ali. Além disso, acho um pouquinho difícil. Terei que ter muita força o Bitcoin para romper. Mas vamos ver as ondas de liquidez aqui agora, o que a gente pode esperar, tá? Mas vocês sabem que agora, né? O ponto para estopar é a região de 59.600. Se perdeu ali, cara, cai fora porque daí vai ser chubo grosso no Bitcoin, beleza? Vamos continuar aqui então, vamos lá. Quem não viu as últimas análises, aconselho a assistir, tá? Porque eu fiz vários pontos importantes aqui. Eu fiquei chateado nesse stop porque me deu muito trabalho fazer essa entrada aqui, pessoal. Você não tem noção de quanto trabalho e estresse eu tive para poder fazer essa entrada. E agora isso foi perdido nessa porrada ontem. Essa porrada que a gente recebeu aqui, né? Deixa eu apagar essas linhas aqui que eu estava dando uma olhadinha hoje mais cedo. Então, nessa porrada ontem aqui, pessoal, eu fui estopado, mas era um stop que eu já tinha feito parciais. Eu tinha feito, né? Eu só subi o stop e fiz parciaisinhas ali para poder cobrir, né? Cobrir stops aqui nos 59 e também acabei subindo. E nessa subida do stop eu acabei sendo estopado. Então, esse é o problema. Então, eu estou buscando uma reentrada no Bitcoin nesse momento, tá? Essa reentrada seria muito próxima aqui da região dos 63 mil dólares. É onde todos estão buscando reentrar no Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês o porquê. E acredito que a gente pode buscar, então, as zonas aí próximas dos 68 mil dólares, tá? Então, tudo é questão, pessoal, de calcular um risco retorno, tá? Então, o trading, você não coloca lá sempre o risco retorno na operação de você. Isso serve para tudo. Você nunca vai entrar num negócio para perder, né? Então, aqui, na minha opinião, a gente precisa de buscar a região dos 63 aqui por aqui, tá? A gente tem um stop aqui nessa região dos 59 e temos aqui um take profit aqui final na região de 68 mil dólares, tá? Acima desse último topinho aqui é uma boa região para poder realizar o Bitcoin. Se você está em long, eu acho que mantém, tá? Não tem porquê, não tem motivos aqui. Isso aqui mostra para mim que o Bitcoin está forte, tá? Contudo, pessoal, mais um reteste nessa zona aqui eu acho perigoso, tá? Mais um reteste nessa zona aqui, extremamente perigoso. Então, tem que estopar, na minha opinião, tá? Eu não imaginava o Bitcoin fazer essa movimentação. Isso aí aconteceu ontem. Eu vi isso acontecendo ao vivo ontem, né? Devido às notícias aí que saíram do bombardeio lá no Irã. Que parece que não foi bem assim. Tem um monte de coisa saindo. Não temos informações ainda claras, tá? Não consegui achar informações claras para passar para vocês. Estou acompanhando aqui no Twitter. Qualquer novidade, eu aviso vocês também aí nos outros canais, tá? Principalmente no Telegram. Fica no Telegram ali, tem o link do Telegram. O canal de alertas dá uma participada lá. Então, risco de retorno do Bitcoin. Região 68 é a região que estou de olho para poder realizar. Mas eu estou tentando buscar uma nova entrada, tá? Então, para mim, região 63 acho que é uma boa zona. A gente tem um bom risco de retorno. Só que eu não vou poder entrar tão pesado assim mais, né? Eu tinha uma operação que estava bem pesada. Estava bem legal aqui. E agora, com esse meu stop aqui, meu stop de 6%, 5% a 6%, caras, não dá para entrar tão pesado. Eu tinha um stop muito curto antes. Estava muito bem posicionado. E é muito triste. Mas acontece. É vida de trader, né? A gente passa para esse tipo de coisa, né? Tá bom? Inclusive, para os membros, eu vou fazer conteúdo sobre isso, tá? Quanto pesado você pode entrar, quantas alavancagens você pode usar. Eu vou tentar, inclusive, gravar hoje esses conteúdos aqui, algum deles sobre isso. Porque isso eu acho muito importante para você avaliar o risco retorno e etc. Stops e alavancagens, tá? Beleza. Então é isso. Bitcoin. Estou tentando fazer uma reentrada aqui. Vamos olhar por quê. Aqui o ponto que eu acho importante para eu tentar entrar aqui, caras, na minha opinião, tá? É a região aqui próxima de 63. A gente tem uns embalances aqui de compra nessa região. Seria muito bom se o Bitcoin voltasse aqui. E a gente tem um ponto para estopar, tá? De novo. Então voltar para aqui embaixo não tem como. E aí, voltar para cá não tem o que fazer com o Bitcoin, tá? Temos a região 69 para cima que tem embalances no 4 horas, mas numa hora. Estou buscando esses embalances aqui numa hora que é a região, essas zonas aqui, tá? Mas o ponto mais importante que eu comentei para vocês na última análise, na análise de ontem. Eu falei sobre essa zona aqui, ó. Essas zonas aqui da galera presa aqui em cima. Que é... Olha só quanto tem gente presa aqui, né? Meu gráfico está meio zoomado. Deixa eu ver se consigo melhorar isso aqui. Ai, meu Deus. Está com a tela menor, está com a tela menor. Então, essa zona aqui, pessoal, tem muita gente presa aqui. Olha só o Open Interest como teve Open Interest muito forte aqui, ó. Então, lembre-se disso, tá? Lembre-se disso, pelo amor de Deus. Você não sabe o que vai acontecer no mercado. Então, quanto mais próximo o Bitcoin se aproximar dessas zonas aqui, ó. Da região próxima de 68 mil dólares. Essa galera aqui ficou presa aqui, ó. Apostando no rompimento para cima do Bitcoin. E eu acredito que muita gente não só fez operação aqui em futuros, tá? Mas também comprou um esporte, etc. Esperando esse rompimento desse triângulo. A gente tinha um triângulo lindo aqui, ó. Padrão de continuação de alta. Todo mundo, toda a internet falando sobre isso, pessoal. Toda a internet falando sobre isso, tá? Vai romper para cima. Então, o que a galera fez? O preço, o Bitcoin, ele foi aqui, ó. Voltou para cá. O cara encheu a mão, entendeu? O cara enche a mão. Entende? Ou antes aqui, eu estava comprando aqui. Então, todas essas zonas aqui, por isso que o preço está com dificuldade de subir. Porque esse pessoal que não estopou, tá? Que tem gente, acredito se quiser, tá? Tem muita gente que não estopa, que não é liquidada. Ela segura a posição que vai voltar a subir, né? Aquela coisa toda. Então, essa galera acaba vendo a oportunidade de, opa, eu já passei vários dias de estresse. Eu não dormi vários dias à noite. A minha mulher me encheu o saco. Por que que comprou o Bitcoin? Por que que faz isso? Como é que eu vou pagar agora aqui as contas, entendeu? E o cara fica estressado quando o preço volta aqui. Opa, vou sair do zero a zero aqui. A mulher para de mexer o saco, entendeu? Então, essas zonas aqui verdinhas, que eu mostro para vocês nos vídeos. Zonas que o preço está abaixo. Não, acima do caso aqui. Essas zonas que o preço está abaixo, né? Então, as zonas que o pessoal está preso em cima. Zonas verdinhas abaixo, o pessoal está preso abaixo, tá? Então, aqui para mim, a gente tem bom suporte esse Bitcoin. 59, 500 para cá, tem várias zonas verdinhas, tá bom? E aqui também tem umas zonas linhas também, que o pessoal está preso também ali, tá? Então, deixa eu começar a dificuldade. Isso aqui, olhando todo esse zoom aqui todo. E o mais importante é ver, obviamente, o zoom nessa zona aqui, ó. Então, eu acabo fazendo um zoom nessas regiões para poder ver, né? Obviamente, tempos gráficos menores, que senão não vai aparecer, ó. Você bota tempos gráficos menores. Você vai encontrando zona de suporte e resistência para o preço, tá? Nesse período aqui, ó. Isso funciona que nem o VPVR, igualzinho o VPVR, tá? Então, assim que eu vou buscando. Então, por isso que essa zona aqui, ó. O preço segurou aqui, olha só. Tem uma galerinha que ficou presa ali, entendeu? Então, o preço volta cá, ele volta para cá, ele segura ali, entendeu? Então, assim que funciona. Você tem que tentar descobrir essas zonas para poder buscar as melhores regiões de entrada e saída do Bitcoin. Isso vocês, quem participa do grupo VIP Discord, vê, eu mostro, faço os prints. Ó, pessoal, o Bitcoin vai segurar aqui. Ele vai lá e segura exatamente onde eu falo. Porque não é porque eu estou adivinhando aqui, não. Mas eu tenho indicadores que mostram isso. Você pode dar zoom em tempos gráficos bem menores, em tempos gráficos de 5 minutos. 15 minutos, tá? Zoom na região, você vai poder buscar as zonas de entrada boa. A melhor forma para você entrar no Bitcoin é assim. É onde o pessoal está preso. É onde o pessoal está literalmente apavorado com as pampers apertadas. É onde você vai poder tentar fazer a sua entrada, tá? Então, a região aqui, pessoal, que o pessoal está apavorado, de novo, é a região de 68 mil dólares, tá? Quer dizer que ele vai voltar com certeza lá? Pode ser que não. Pode ser que ele pare aqui no 66, pode ser, entendeu? Então, você tem que ter a parcial, pelo menos uma parcial. E eu tinha parcial, né? Várias parciais ali. 65 era uma boa parcial. Quer fazer uma parcial mais pesadinha. Entendeu? Então, é uma pena o Bitcoin ter pego, né? Então, senão, eu tinha feito um lucro maior nessa operação ali. Então, caras, é isso, tá? Do Bitcoin, eu acredito que a chance maior é a gente buscar para cima. Além de a gente ter um suporte muito bom aqui, a gente também tem liquidez, ó. Bom, temos liquidez muito forte acima também aqui, olha só. Até a região de 73 mil dólares, 74, temos baita liquidez aqui. Principalmente a região de 72 aqui, tá? 73. E a região aqui também dos 68, 68 mil e 500, ó. Muita liquidez nessa zona também, tá? Vocês pegarem e baixarem aqui para os 7 dias. Esse indicador de highblock é muito bom, vocês têm que usar, porque senão vocês não vão conseguir se postar direito de mercado. Eu fui, acho que, deslogado aqui, vou ter que fazer um login. Infelizmente, isso aqui acontece. Vamos ver se dão uns bugszinhos assim. Vamos lá, 7 dias. Ó, carregando. Olha só como a gente tem liquidez aqui em 7 dias, ó. Até a região de 68 mil e 450, tá? Então, essas zonas têm muita liquidez acima, tá? Então, é muito provável que o Bitcoin, ele segure... Deixa eu te dar um zoom aqui nessas anjos. Você pode achar o topografo também, tá? Achar? Segure por aqui, na região do próximo 63, pega a liquidezinha mais embaixo e depois suba para cima. Então, esse é o trade que eu ia fazer no Bitcoin. Só que eu não vou poder entrar tão pesado que eu não estava antes, né? Porque daí o stop já fica mais salgado. Quando eu pego um stop de 1, 2%, dá para entrar bem mais pesado, né? Porque o stop não dói tanto, entende? Eu sempre calculo o stop antes, tá? E se eu fazer conteúdos mesmo sobre isso, mostrando também não só como eu gerencio essas entradas no Bitcoin, mas também como é que eu gerencio o meu portfólio de investimentos e banca de trade. O pessoal tem que saber a diferença disso. É muito importante, tá? Então, caras, é isso no Bitcoin, tá? Eu acho que a gente deve segurar e deve pegar a região do 68. Se você está posicionado aí, busque fazer parciais aí em zonas que eu venho mostrando para vocês nos últimos vídeos. Eu acho que a zona aqui do 65 já foi uma boa parcial, tá? Também a região aqui acima do 66,800. Aqui em cima, com 66,800, uma boa região. E também a região aqui acima do 68, ó. Então, são os topinhos, ó. Muito provavelmente o Bitcoin deve pegar essas zonas aqui. Ele deve buscar aqui em cima, ó. E eu acredito que o Bitcoin ia buscar aqui em cima também, ó. Vou liscar aqui em cima, nessa região aqui, ó. Dos 68 mil dólares. É muito provável de fazer isso aqui. Para poder fazer o quê? Qual que é o objetivo do mercado, né? Conforme vocês, quem acompanha o canal aqui mais tempo sabe disso. O objetivo do mercado, como um todo, é fazer o máximo de pessoas perderem dinheiro, né? A gente está aqui, vocês e eu, eu estou ajudando vocês aqui passando as ideias, né? Coisas que... O mercado é um contra o outro aqui, né? Isso aqui é soma zero. O futuro aqui é soma zero total, né? Quem ganha, tirou o dinheiro e quem perdeu. É como funciona, tá? Então, o objetivo do mercado aqui é sempre tirar o dinheiro, né? Os grandes players tiraram o dinheiro da grande maioria, tá? Então, a grande maioria que está presa aqui, pode continuar presa. Então, pode ser que o preço volte aqui, ó, nessas regiões, ó. Tá? Estope a galera dos shorts, que tem gente que está shortando Bitcoin, eu sei que tem gente shortando Bitcoin. Estope a galera dos shorts, mas não dê oportunidade para o pessoal saindo zero a zero aqui, ó. Tá? Então, vai tirar o dinheiro da galera que está vendida e depois pode fazer essa porrada para baixo, tá? Pode, não quer dizer que vai fazer, tá? Então, por isso é importante, se você está comprando Bitcoin, fazer uma parcelzinha por aqui. Só para poder você ficar tranquilo, tá? Porque se o preço fizer essa porrada para baixo, você, cara, estopa, você já fez seu lucro, está tranquilo. E daí, tenta buscar uma nova entrada por aqui, tá bom? Então, a gente poderia formar uma distribuição no Bitcoin aqui, poderia. Existem várias formas de fazer distribuição aqui. A gente poderia formar essa distribuição aqui, também poderia formar que caso a gente consiga romper isso aqui, a gente pegar a liquidez aqui em cima, né, nessas regiões e depois, né, faz isso aqui. É possível também, tá? Então, vai depender muito dos indicadores, né? Depende muito dos indicadores quando chegam nessa zona de preço. Eu vou atualizar vocês aqui sempre na medida do possível, tá? Então, em relação ao Bitcoin é isso, mas o bom sinal, caras, aqui, que eu acho, porque eu estou bullish no curto prazo, também é dominância. Olha a dominância aqui, eu vou puxar a dominância para vocês nesse gráfico. A dominância está forte, ela subiu, está segurando aqui agora, acima desse range, que é um excelente sinal para o Bitcoin. E aquele risco que eu falo para vocês, inclusive no meu Instagram, aliás, quem ainda me acompanha no Instagram, vai lá, André H. Faltz, tá? Em cima do YouTube aí, no meu canal, tem os links do Instagram. Vê se consigo abrir para vocês aqui, tá, inclusive, o Instagram. Esse aqui, André H. Faltz, dá uma olhadinha lá, que eu estou postando coisas, inclusive abrindo caixinha de perguntas, né? Dá uma olhadinha lá, André H. Faltz, tá? O meu único que está verificado aqui, tá bom? Tem esse selinho azul para garantir que o pessoal não copie mais o meu perfil. Dá uma olhadinha lá que eu estou postando stories, vou abrir caixinha de perguntas também para responder sobre o Bitcoin. E daí eu vou botar mais coisas aqui sobre o mercado também, tá? O Instagram é pessoal que eu estou migrando mais para o mercado, então acompanha lá também. E no Twitter, se você puder também, tá? É o mesmo usuário aqui, André H. Faltz no Twitter também, beleza? E no Instagram, ontem eu falei para o pessoal sobre as altcoins, né? E eu comentei que é muito importante vocês entenderem, caras, e acho que tem muita gente que está muito bullish em monte de altcoins. E eu estou também, tá? Eu também estou bastante bullish no sentido de que eu quero ter parte do meu portfólio do dinheiro alocado em altcoins, porque com certeza se uma dessas aí explodem muito, você tem um ganho rápido, né? Só que existe um risco muito grande, tá? Existe muito risco grande, eu acho pouco provável, tá? Mas existe o risco, o risco é grande, de, sei lá, caras, o Bitcoin não conseguir romper essa máxima, tá? Mas eu acho que não, eu acho que ele vai conseguir em algum momento. Pode ser que a gente corrija mais aí e depois faça esse rompimento, tá? Para mim, idealmente, o que eu considero para mim ideal, em termos de, para o meu cenário, eu acharia muito bom se o Bitcoin voltasse para 50 mil dólares. Mas eu não vou ficar fazendo torcida para isso, tá? Seria muito bom, porque eu poderia me expor mais o Bitcoin, e depois fazer esse rompimento da máxima histórica seria ideal, tá? Só que eu não sei se vai acontecer de fato. Só que para as altcoins, o que é importante para as altcoins? Você entender que se o Bitcoin não romper a máxima histórica, ele não conseguir romper a máxima histórica anterior, né? Esse ano, der alguma merda, guerra, sei lá, coisa escalar mais aí, entrar Rússia e Estados Unidos, entendeu? Você pode ficar preso em altcoins, e essas altcoins, elas perdem a hype, cara. Você é capaz de ver seu dinheiro indo para zero, entendeu? E o Bitcoin, por mais que o Bitcoin corrija, se ele voltar para os 30 mil dólares, você ficar desesperado, entendeu? Se você não vender, eu acho que a chance maior do Bitcoin voltar e fazer novas máximas, entendeu? O Bitcoin não, o Bitcoin vai voltar. Já as altcoins, muitas delas é capaz de morrer. São empresas, pessoal. Imagina, a empresa vai falir, já era, entendeu? Então, cuidado com as altcoins, não se exponha tanto a altcoins assim. A minha sugestão para vocês, o que eu faria aqui em relação aos altcoins? O que eu acho ideal, que eu acho que pessoas que têm mais ganho no mercado vão fazer? Espera, cara. Espera o Bitcoin romper a máxima histórica, ficar acima do rende lá, ir para os 80 mil dólares, ficar acima, porte, entendeu? Continuar subindo. Espera a dominância. Esteja posicionado em Bitcoin, né? Esteja posicionado em Bitcoin, óbvio. Você tem que ver sua banca, seu portfólio aumentando. E quando a dominância voltar para um patamar aqui dos 66, 65, você faz o quê? Você pega os seus bitcoins, pega os seus satoshis lá, tá? E vê as altcoins que não valorizaram tanto em relação ao par BTC, e que você considera boas, e você se expõe nessas altcoins. Você troca os bitcoins, o seu bitcoin, por as altcoins, tá? Mas depois que a máxima histórica foi rompida, depois que a gente começou a fazer um novo rende acima dos 75 mil dólares, tá? Antes disso, caras, é muito arriscado. É bem arriscado, tá bom? Porque, de novo, você pode ficar preso, e as altcoins, elas, fundamentalmente, a maioria delas não vale nada, tá? A maioria delas são ponzi. Sistema, são um esquema de ponzi, tá? É isso. A maioria, não são todas. A galera está muito aí, tem muitas shitcoins. O que são shitcoins, pessoal? Isso é um esquema ponzi, vamos combinar. Shitcoin é um esquema ponzi. O cara último a ficar é o que perde tudo. É isso. Tá bom? Então, vocês têm que saber entender como funciona o mercado. Não sai comprando um monte de altcoins aí sem ter um gerenciamento de risco, porque você pode acabar ficando preso, e depois a choradeira é grande. Tá bom? Então, o meu mercado é esse. Eu falei ontem no Instagram sobre isso pra vocês, tá? Falei também sobre investimentos de venda privada, que eu fiz no grupo VIP Lato fazendo esses investimentos, é que são de alto risco. Eu sei que são alto risco. Eu posso perder todo o dinheiro, tá? Somando tudo que eu investi aí desde... Tem projetos que não lançaram ainda, tem mais 100 mil reais investidos em projetos de altcoins que não lançaram. Só que esse dinheiro, cara, é dinheiro de alto risco. Eu sei que eu posso perder tudo, entendeu? Só que se eu ganhar, eu multiplico por 10. Pelo menos. Se der certo, se tudo der certo, né? Se todos os projetos der certo, pelo menos 10 vezes. Então, assim, dá pra botar uma grana boa. Mas eu estou preparado pra perder tudo esse dinheiro, né? Se acontecer. Se o Bitcoin se der uma merda no mercado. Eu acho que não, tá? Eu acho que as coisas... Apesar da guerra aí, etc., tem tempo pra desenvolver. A gente tem as eleições americanas até novembro. Então, acho que o mercado, por enquanto, tá tranquilo. Falei pra vocês também sobre a... A SP500, né? A SP500, caras... Ontem também. Ontem também com o anúncio do... Do ataque lá do Israel contra o Irã. A gente viu essa porrada pra baixo aqui, né? Que levou o Bitcoin também. Olha como o Bitcoin segurou nos 59. Ele não perdeu os 59, tá? Então, ele não pode perder. Perdeu, perdeu de vez. Perdeu os 59.600. Agora, cara, já era, tá? Mas eu acho que não. Eu acho que primeiro a gente pega e deve pegar acima dos 68 ali. Tá bom? Então, a SP500, que é a região de Fibonacci, 68. Deve buscar aquilo ali. E depois a gente vai ter que ver. Se começar a perder, você já sabe o cenário. Então, a SP500, olha só. A SP500, ela deu uma... Ela tá aqui agora indo buscar. Vou botar até aqui o diário pra dar uma olhadinha. Na minha opinião, ela deve estar indo testar aqui o topinho anterior, tá? Eu acho que é bem impossível de testar. A gente corrigiu aqui desse topinho pra cá, ó. Tivemos correção de 6%. Eu comentei pra vocês há bastante tempo aqui, pessoal. A SP500 tá na região de resistência, tá? Do RSI. Eu falei pra vocês no mensal sobre isso. Eu estou esperando correção da SP500. Então, pra mim, cara, eu acho que não seria algo de outro mundo. A gente começar a fazer uma base por aqui. Corrigir mais um pouquinho e fazer mais uma porrada, entendeu? E voltar pra testar esse topinho aqui, ó. E aqui que é o... Aqui que vai ser a decisão da SP500, ó. Na minha opinião. Nesse teste de topo. Se a gente conseguir segurar nessa região aqui, ó. Começar a segurar aqui, ó. Tá? E voltar a subir e fazer um pivô de alta. Seria lindo pro mercado. Vai ser lindo. Tá? Contudo, se a gente vier aqui e dar uma seguradinha e fizer isso aqui e continuar caindo, caras, se preparem que é merda, entendeu? É merda total. Tá bom? O Bitcoin tá muito correlacionado com a SP500. Agora voltou a correlação muito forte, né? Tá? Então, assim, só que tem as ondas de suportes importantes. Falei de 59. 59 é um ponto importante. Tá? Então, eu vou sempre avisar pra vocês esses pontos importantes. Agora, falei de 59, falei de 68. Tá? Vim falar de 68 há bastante tempo. Vamos ver se ele pega lá, tá? Vou tentar fazer uma nova entrada aí no 63. Ver se consigo fazer. E aviso vocês aí na medida do possível, tá? Caras, tentem participar do grupo VIP Discord também. Recomendo vocês aí, quem não tem ainda, a conta na Bybit, recomendo criar a conta também, pode participar do grupo VIP. É uma das que funcionam aqui no grupo VIP. Não tem aí obrigações com o Brasil, tá? Então, dá uma olhadinha aí na Bybit. Também tem bônus de depósito aí, bem grande. Ontem eu comentei pra vocês também sobre esses bônus. Até 30 mil dólares de bônus de depósito, tá? A Bybit tem. Fora outros bônus é menores, pra quem deposita aí 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares. É uma olhadinha. E você tá elegível participar do grupo VIP de forma vitalícia ali, tá? Se você estiver operando na corretora, é uma boa solução pra você aí comprar o STT, pra você operar o mercado. Spot Futuros, recomendo. Você não tem obrigação aí nenhuma com o Xandão, tá bom? Beleza, cara? Então, no mais, é isso. Voltarei, dependendo do preço do Bitcoin. Deixa o likezinho pra apoiar, que é muito importante. Desculpa aí, mas ontem eu fiquei até uma da manhã acompanhando a questão da guerra. E hoje eu tô com a energia baixa aí, tá bom? Mas é isso, a gente vai se falando. Um abraço, tchau. Protocol into the societal mix of humans and see what happens and I think we're gonna say war and violence weed out of this situation. We're heading to a very loving and peaceful future and we're gonna about to plant our flag on monetization of the global unconscious on the base layer of love with Bitcoin.